Estamos aqui em frente à prefeitura, saí da Câmara Municipal agora, deliberando várias situações e tem uma manifestação aqui de setores e eventos. Graças a Deus a gente conseguiu unir mais de 200 carros, são mais de 700 empresas representadas nessa carreata e essas 700 empresas representam 10 mil empresas da cidade de Cascavel. Nós ficamos um ano e um mês completados nessa semana, Serginho, um ano e um mês sem trabalho. Não tem como sobreviver, todo o trabalho é essencial, nós só pedimos o direito de voltar a trabalhar com responsabilidade e com segurança. Todas as empresas que aqui estão, estão capacitadas com os protocolos, com selo de segurança, todo mundo aqui estabilitado para já em momento começar a trabalhar. As noivas, um exemplo, mandam fazer seus convites, encomendam flores e quando chega um decreto, nesse momento, a gente tem que jogar as flores fora, a gente tem que jogar o convite fora. A gente quer trabalhar da forma mais segura possível, uma forma que não manifeste aglomerações, que a gente consiga fazer uma festa bacana com pouco público, mas que aconteça, não fechado como está acontecendo agora. É importante ressaltar que essa função dos empresários de Cascavel hoje é um pedido de socorro, não é um manifesto, um protesto, mas realmente um pedido de socorro, de atenção. Todo trabalho que garante o alimento da família é essencial e não é isso que vocês não concordam? Nós estamos muito tempo sem trabalhar, um ano e pouco, a gente não consegue prosseguir, as noivas já estão cansadas de estar remarcando. Um ano, mais de um ano, mais de um ano, quando começou em abril, toda a fala. Vários outros setores tiveram a condição de reabrir e nós que temos um protocolo de higiene, segurança, estamos todos capacitados para estar fazendo essa volta, estamos perdendo profissionais maravilhosos. Os protocolos de segurança e sanitários serão seguidos, para isso a gente pede, encarecidamente, estamos nos limites. Pedimos por socorro para voltar a trabalhar, as nossas famílias precisam, são empresas, há mais de 30, 40 anos no mercado. Agora a área de eventos é a que mais está sofrendo. Eu trabalho com fotografia, se não tem evento, não tem foto. E pedido de socorro, isso aí? Isso aí. Nós estamos representando todas as, não só as noivas, mas os prestadores de eventos que estão sofrendo com isso, né? Então, luto por causa que não tem como trabalhar. A gente gostaria que todo esse poder público e a sociedade olhasse com bons olhos para nós, para nós podermos retomar o nosso serviço com toda a segurança, garantindo ao nosso cliente que ele vai ter tudo certinho. É um projeto construído com várias mãos, com protocolos para que os eventos ocorram de maneira ordeira, com segurança, com distanciamento, que sejam eventos muito bem organizados. Só querem ser ouvidos e que consiga realmente retomar os trabalhos com qualidade, com segurança, utilizando os protocolos necessários. E como você falou, questão de justiça também. Está muito difícil de sentar, né? Os usuários já não aguentam mais. São 13 meses sem faturamento. São inúmeras empresas na UTI sem esperança de receber um respirador, entendeu? Vamos usar assim? Então, é um pedido de socorro. Mobilizou todo o setor de eventos em pró a um pedido de socorro. Que atenda, bota com segurança, mas deixa as pessoas trabalharem. É verdade, é um pedido de socorro. É um pedido para a gente poder voltar a trabalhar. Só isso. A gente só quer trabalhar. Defeito Paranhos, eu peço encaricidamente, não só por mim, mas por todo esse setor, que é um setor organizado e clama por socorro. Nós queremos trabalhar com responsabilidade. Não tem guarda, não tem ninguém para você fazer doce, não tem ninguém para ir cuidar um evento, não tem as lojas de trajes sociais para alugar. Vai alugar para quem? Alguma coisa tem que ser feita. Estamos pedindo socorro. Eu sei que com bastante responsabilidade, que o povo que vai em casamento, todas as pessoas não seguem as regras do que é imposto. E eu acho que eu acredito que a gente pode voltar sim. O mínimo que eles fizerem para a gente já está bom, né? O problema é não fazer nada, né? Perfeitamente. Nada aí complica a gente que vive disso aí, que está trabalhando nisso aí. Para muitos é uma ofensa, mas para a gente é trabalho. É trabalho. Gera empregos, leva comida sustenta para a família. Sim. Muitos já fecharam no ano passado, outros esse ano. Então, assim, servinho, ajuda a gente. Fique com nós. Apóie o nosso setor, porque ele está fadado à morte. Queremos apenas o direito de voltar a trabalhar com dignidade. Por favor, clamamos por justiça e socorro. Não vou consigo mais. Se isso não for feito de forma imediata, muitos de nós que estamos aqui estamos fadados à falência. Tomara que chegue a sensibilidade ao prefeito municipal, a quem formalize esse decreto, ao governo estadual, que seja referência no Brasil à volta e retorno do setor de eventos. Somos empresas idôneas, nós temos CNPJs, nós temos funcionários, nós temos famílias que precisam sobreviver. Nós só queremos o direito de voltar a trabalhar com responsabilidade e segurança. Clamamos por socorro, estamos no nosso limite. Parabéns a você, Serginho, por mais uma vez estar apoiando a nossa causa. Nós esperamos que isso seja muito produtivo para todos nós, inclusive aí para a movimentação do dinheiro em Cascavel. Manifestação geral, buzinaço, que está acontecendo aqui em frente à prefeitura de um esporte de Cascavel. Que seja ouvi-lo, que é um absurdo continuar há mais de um ano sem ser ouvidos. Eles colocaram os protocolos devidos e as pessoas vão dar de voz. Muito obrigada, Serginho. Muito obrigada a você. Tomara mesmo. Muito obrigada a você do seu coração. Obrigada a você do seu coração. E por todos que estão aqui. Esse é o esse socorro do setor de eventos. As pessoas que precisam trabalhar, merecem ser respeitadas. Dependem de comer, pagar suas contas, que chegam a ser ouvidos, pelo amor de Deus. Até mais.